Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, que todos estejam bem, assim como os familiares de vocês. Nós temos visto que a situação da pandemia se agravou, então é importante que a gente continue a fazer a nossa parte. Né gente, importantíssimo agora permanecer em casa. Ai, mas nossa, isso já cansou, já fiquei em casa o ano inteiro, mais esse ano. Sim, é importantíssimo ficar em casa, tá? Fiquem em casa, lavem sempre as mãos, mesmo que estarem em casa. Utilizem o álcool em gel. Se vocês precisarem sair em caso de extrema necessidade, utilizem a máscara e evitem qualquer tipo de aglomeração. Então isso é muito sério. Quando a gente se cuida, a gente cuida também do outro. Então é um exercício coletivo, de não só se preocupar com você mesmo, mas se preocupar com as outras pessoas. Com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que nós não conhecemos, tá? Então façam sim a parte de vocês, por favor. E olha só, nós estamos no período aí de rodas de conversa. E eu quero te convidar pra participar junto com a gente. Faça isso, está muito legal. São conversas assim que estão servindo pra diminuir um pouquinho a saudade que a gente sente uns dos outros. Então tá bem bacana. A gente tá contando as nossas novidades, falando sobre assuntos diversos. Então tá muito legal. De terça, à sexta-feira, às onze e meia da manhã e às cinco da tarde. Pra poder participar, você tem que ter salvo no seu celular o número de WhatsApp da aba. Pra você poder receber o link da nossa conversa. Além desse link, você tendo salvo o número da aba, você recebe os outros comunicados que a aba precisa passar pra vocês. E hoje, na nossa aula de pilates, nós faremos um exercício bem desafiador, que é a prancha. Sim, eu vou apresentar pra vocês uma versão da prancha e aí vocês vão experimentar. Vocês vão ver, ela trabalha o corpo todo. Vamos lá? Então vamos para o exercício que eu falei pra vocês que nós trabalharemos hoje, que é a prancha. É um exercício bem desafiador. Então é muito importante que vocês prestem atenção em toda a movimentação que eu vou passar pra vocês. Tá? Na posição dos braços, das pernas, do tronco, o abdome, que tem que estar sempre preso. Então é bem importante, tá bom? No alinhamento da coluna, enfim. Tem bastante coisa pra gente prestar atenção nesse exercício. Então, antes da gente ir para a posição do exercício, eu vou explicar pra vocês a posição do braço. Então tá, a gente vai fazer o seguinte. Pra colocar a posição do braço, a gente vai fechar o nosso punho, vamos apoiar um aqui no outro e afastar um pouquinho o cotovelo. Tá? Então se vocês analisarem, fica como se fosse um triângulo aqui. É essa forma aqui que a gente vai apoiar lá no chão. Ok? Então vamos lá, pra posição inicial do nosso exercício. Que é o seguinte. Eu venho pra essa posição aqui, que é a posição do gato. Tá? Então, a partir daqui, eu vou colocar aquele braço lá que eu expliquei pra vocês. Então, eu vou apoiar o meu antebraço lá no chão. Depois disso, eu vou afastar a minha perna direita, vou estender a minha perna direita, apoiando o... Eu vou flexionar os dedos, ok? E depois eu afasto a minha perna esquerda. E essa é a posição da prancha sobre o antebraço. Tá? Nessa posição aqui, você vai começar aos poucos. Ela é bem desafiadora já. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Não é aqui em cima, o quadril. Nem aqui embaixo, fazendo uma curva lá na coluna. Tem que tá bem alinhado. A cabeça também não é aqui. E também não é aqui. É aqui. Nessa posição. Tá bom? Então, vocês, para iniciar esse exercício, precisa ser aos poucos. O que eu vou falar pra vocês? Vamos começar do mínimo. Quinze segundos. Vocês vão permanecer nessa posição que eu acabei de mostrar pra vocês por quinze segundos. Depois, conforme vocês forem fazendo, vocês podem ir aumentando de cinco em cinco segundos. Então, fez quinze segundos. A próxima vez, você vai fazer vinte segundos. A próxima vez, vinte e cinco. Trinta. E por aí vai. Não é um exercício que você precisa ficar repetindo várias vezes. Por quê? Porque é um exercício que a gente permanece um certo tempo na posição. Tá? Então, vamos fazer lá, junto comigo, por quinze segundos? Prestando atenção em tudo que eu falei. Então, vamos lá, ó. Vamos junto comigo, tá? Então, a gente vai mentalizar. Então, no meu caso, eu vou contar aqui na minha cabeça quinze segundos. E você aí, na sua casa, você pode pedir pra alguém contar pra você, colocar no cronômetro do celular, tá? Pra ficar mais, o tempo mais correto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, partindo aqui da posição do gato, eu apoio os meus antebraços. Agora, estendo a minha perna direita. Estendi a esquerda. Entrei na posição de prancha. Quando nós finalizamos, a gente apoia o joelho lá no chão e a gente pode ir lá atrás, ó. Na posição de descanso, os braços vão lá pra trás e o topinho da cabeça encosta no chão. E aí, a gente volta desenvolvendo a coluna, tá? Então, esse é o desafio de hoje. É um exercício, como eu disse pra vocês, bastante desafiador. Só nesses quinze segundos, a gente sente bastante o trabalho da musculatura abdominal, dos braços, das costas, enfim, das pernas. Ele é bem completo, tá? Então, façam aí, experimentem. E eu quero saber o que foi que vocês acharam desse exercício. Bem desafiador, não é? Escrevam pra mim aqui nos comentários. Coloca o seu nome e como é que foi realizar esse exercício. Se foi fácil, se foi difícil. Lembre-se daquilo que eu sempre falo. Às vezes, a gente não consegue de primeira, tá? Então, a gente tem que praticar. E assim, a gente vai trabalhando o corpo. As condições dele, né? A força, a respiração, enfim. Esse exercício engloba muita coisa, tá? Então, escrevam pra mim. E continuem acompanhando a aba lá no Instagram. Tem muita postagem legal, todo dia uma postagem diferente. Então, vai lá e curta todas elas. E eu espero por vocês para a nossa próxima aula aqui do canal. Um beijo enorme. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.